Veja o salmo 17, já volto aqui já já, comigo o salmo de número 17, ele é muito profundo pessoal, fala muitas coisas para nós, que diz assim, versículo 3, provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste e nada achaste, o que pensei a minha alma não transgredirá, quer dizer, o que eu pensei, a tentação vem, mas você não deseja, que não é o Jesus, tem misericórdia, assim como se tivesse uma doença, você vai ao médico, e é diagnosticado um câncer no seu corpo, você fala, Jesus, eu não quero esse câncer Jesus, eu invoco o teu poder, esse câncer está amaldiçoado, ele não vai ficar no meu corpo, eu creio no teu poder, opa, você é homem de Deus aí, Deus eu não vou temer esse câncer que apareceu na minha vida, porque o Senhor é maior Jesus, está certo, mas quando aparece a tentação prazerosa do inferno, mas é pecaminosa, visitaste-me de noite, quer dizer, quando você está sendo tentado, Deus está olhando, está te visitando, está olhando, que vem, eu costumo brincar assim, que vem a bonitona aí na sua mente, ou o bonitão na sua mente, qual é a sua reação? Aquilo é pior do que um câncer, pior é, porque o câncer destrói o seu corpo, mas não destrói o seu espírito, ele vai para Deus, entenda? Quantos irmãos nossos morreram com doença? Eliseu era um grande homem de Deus, era ou não era? Eliseu o profeta, não foi um grande homem, como é que ele morreu? De doença. Tiago era um grande homem de Deus? Era, foi degolado. Matou a espada, Tiago, tem que falar, ele fala assim, João Batista, sim, era um grande homem de Deus? Perdeu a cabeça. Não era de Deus? Por que Deus não protegeu? O que acontece? Agora, meu irmãozinho, quando você é visitado de noite, quando vem a tentação, repito uma palavra bem clara pra você entender, quando aparece uma pessoa na sua mente, que não é seu cônjuge, não, mesmo você diz, é Jesus, só sabe que está vindo daqui, ainda que você esteja desejando, é o homem natural, quer dizer, aquilo lhe faz mais homem ou mais mulher, tá? Jesus, me ajuda a ter nojo disso? Jesus, será que nós falamos isso? Porque o que eu pensei, está dizendo aqui, a minha boca, não, eu não assumi aquilo não, eu não aceito aqui, não Jesus, sou do Senhor, quer dizer, com a minha boca, eu fico calado, já ouviu falar, como é que o pessoal lá fora diz, quem cala, consente, você não fica calado não, dentro você fica, não, Jesus, o Senhor está vendo o que está vindo à noite, quer dizer, à noite é quando as trevas, eu não quero, Jesus, me faça ter nojo disso, mesmo que você, Jesus, ainda que eu esteja querendo, o Senhor é o meu Senhor, então, me faça ter nojo disso aqui, que é o homem natural, é isso, meu irmão, aí o que vai acontecer? Você vai sair das pedras, você vai sair do que vai começar a aparecer, as pessoas vão começar a ver o homem de Deus, com o brilho de Deus, uma mulher de Deus, porque quando, aí você vai pegar uma confiança em Deus, é essa segurança que eu tenho falado para vocês, que a segurança não é fruto do acaso, é fruto da comunhão com Deus, aí você passa a ser uma pessoa intrépida, uma pessoa corajosa, que pode aparecer o diabo de chifre, com um garfo na sua mão, você, sai daqui demônio, nome de Jesus, você não fica aí, meu Deus, misericórdia, ação de Jesus tem poder, ah, meu Deus, não, não, o demônio aqui não, essa casa é do seu Jesus, a minha vida é de Jesus, mas a mesma coisa que eu digo, é quando vem aquele desejo, que é desejo, entendo, não é uma, é desejo, porque tem a perturbação, então eu dei, você sabe que aquele desejo é maligno, você tem que saber, aí você está saindo das pedras, aí você está saindo, como vamos voltar lá, que diz o nosso amigo Salomão, lá que está dizendo para nós, que passou por tantas experiências, ele está dizendo, faz-me ouvir a tua voz, e ele diz, a pomba minha que anda pelas fendas das penhas, se escondendo irmão, no oculto das, se escondendo nesses pensamentos, você não vai aparecer no mundo espiritual, você não vai ter brilho, você não vai, Deus não vai te ver, você está escondido aí, um dos seus desejos, que eu faço de riqueza, outro desejo de ser bem sucedido, que não é errado, desse que seja para glorificar a Deus, mas o outro é coisa, que um abismo vai chamando o outro, vai chamando o outro, você tem que se render totalmente ao Senhor, o jovem rico falou o que para Jesus? Senhor, o que faço para dar a vida eterna? Por que me chamaste bom? Bom é Deus, guarda os mandamentos, não matarás, não adulterarás, honra o teu pai e a tua mãe, Senhor, isso eu guardo desde a minha infância, Jesus o amou, aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, este é o que? Me ama, foi amado pelo Senhor, mas falta-te uma coisa, vai e vende o que tu tens, e dá aos cobras, ah pastor, mas é errado ser rico? Não, mas aquele mandamento era ímpar, vende tudo o que tu tens, tem que vender, a ver não é vender as propriedades, não irmão, as suas ideias, tem que vender irmão, dá para os pobres, Jesus dá, pegar e começar, Deus te deu muita coisa, você não está dando para ninguém, é isso que nós temos que pegar como figura, claro que eu não quero espiritualizar, a palavra, porque ela já é espírito de vida, ela já fala por si própria, mas quantas pessoas não conseguem se render, o que ele está dizendo ali para nós? Claro que nós temos várias interpretações, nunca julgue um pregador pela interpretação, que Deus está dando para ele ali, entende? O que nós podemos interpretar do jovem rico? O que nós podemos interpretar? Que ele não se rendeu totalmente ao Senhor, como nós não nos rendemos, não adulteramos, não bebemos pinga, não fumamos maconha, não fumamos cigarro, entenda bem, não nos prostituímos, mas não nos rendemos, totalmente, e manda você orar, agora por exemplo, esse momento que o Brasil está tão polarizado assim, ai eu odeio, mas que odia, eu mando você amar o seu inimigo, ah, mas aquele cara eu odeio, aquele cara da esquerda, aquele cara da direita, é, você está na briga dos homens, você pode ter a sua ideia, talvez você tenha mais convergência com a direita, entenda bem, do que com a esquerda, você tem mais convergência com a esquerda, com a direita, um exemplo só, mas meu irmão, Deus quer que todos eles sejam salvos, e você está, eu odeio aquele cara, eu odeio, porque você não se, eu desculpe, você não se converteu verdadeiramente, você não se rendeu totalmente, você não tem práticas pecaminosas, você não tem vício, mas você não se rendeu, porque ele disse, amai, é imperativo, está dando uma ordem, amai os seus inimigos, amai, se você gosta do Bolsonaro, ame o Lula, se você gosta do Lula, ame o Bolsonaro, não, eu amo o Lula, eu odeio o Bolsonaro, eu amo, então você não está com Cristo ainda, irmão, porque Deus quer que eles sejam salvos, desculpa, eu não estou julgando ninguém, mas pelo que eu vejo, acho que nenhum dos dois são salvos não, nenhum dos dois nasceram de novo ainda, não estou julgando, presidente, amo, amo o Lula, a mídia mesmo, entenda bem, mas pelo que eu vejo, pelo frutos que aparecem, eles não nasceram de novo ainda não, e nós estamos aí, entenda bem, discutindo, brigando, que nós não conhecemos, não rendemos, nós somos talvez o jovem Rio, guardamos os mandamentos, mas não nos rendemos a ele, ele disse, vai e vende tudo o que tu tens, e dá aos pobres, ele está dizendo, amai os vossos inimigos, como é que eu posso amar aquele infeliz, como é que eu posso amar aquele miserável, não, para com esse negócio, ainda que seja uma pessoa, que tenha até tirado a vida de alguém, da sua família, Jesus tem misericórdia, que essa pessoa se arrependa, porque amar não é melação social, ficar, eu te amo, mandar coraçãozinho, não, amar é querer bem, mesmo que a pessoa tenha feito mal, você não quer o mal dela, nós temos que nos render, sai, porque as pedras estão te sufocando, esses desejos, entenda, essas ideologias, e não sei mais o que, estão sufocando você, não estão deixando você aparecer, não estão deixando você aparecer, para o Senhor, Ele está dizendo, pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostre-me a tua face, e faz-me ouvir a tua voz, Deus não está podendo ouvir, você está entre as pedras, Ele não ouve a sua voz, João 9,31, diz que Deus não ouve a pecadora, mas está amarrado, eu não tenho pecado, está odiando alguém, tem pecado, entenda, está com você, não está, Deus não está podendo ouvir, aí vem uma doença grave, vem um problema sério, você começa a aclamar, e não te ouve, você está entre as pedras, tira isso, está dizendo aqui, que andas pelas fendas das penhas, se escondendo nessas coisas, no oculto das ladeiras, mostre-me a tua face, e faz-me ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, Lázaro, vem para fora, onde o Lázaro estava? No meio dos mortos, nós também estamos, também estamos no meio dos mortos, e ninguém ouve o morto, alguém ouve o morto? Ninguém ouve o morto, não fala irmão, ele tem que sair da sepultura, sair dessas coisas, para se envolver com Deus, ser um adorador, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, aí vai, aí você vai ver, que eu farei aquela trepidez, que você vai ganhar, aquela confiança, que pode aparecer, o satanás de Chile, você vai dizer, você está derrotado, sai daqui, que o meu Jesus já te venceu, você não vai ficar, meu Deus, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, até esquece o evangélico, entenda bem, se benze como católico, não estou falando mal de católico, não estou falando que é costume deles, não é costume de evangélico, a pessoa esquece, até que é irmão, para com esse negócio, nós temos que entrar nisso, aí vem o bonito pessoal, porque a tua voz é doce, Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer ter comunhão contigo, Deus quer ter comunhão contigo, Deus quer te abençoar, e mostre-me a tua face, e a tua face é aprazível, quinze, apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal, as vinhas, você vê, você é a de Deus, mas são raposinhas, são coisas pequenas, que você está deixando entrar, são coisas pequenas, que vão te envolvendo, são coisas pequenas, que você tem que se libertar delas, desses sentimentos, entenda bem, dessas coisas, e às vezes, é coisa que está lá dentro, que eu falei, você está sendo tentado, entenda bem, você tem uma vida, mas são só pensamentos, não pode, o que eu pensei, a minha boca não acredita, eu não assumi aquilo não, e nem fiquei calado também, o nome de Jesus está amarrado, Jesus me faz ter nojo do erro, meu irmão, você vai brilhar, essa é a mensagem que Deus nos deu hoje, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, brilhe, apareça com o brilho de Deus, apareça com o poder de Deus, domingo vem para a igreja, amar a Deus, hoje tem o movimento dos desigrejados, não precisamos de igreja para congregar, o Espírito Santo, é verdade, mas quando foi lá no Pentecoste, a igreja estava reunida, ele não foi na casa de cada um visitando não, foi a igreja reunida, a igreja tem que se reunir sim, não estou querendo, aclaro que você quer as pessoas aqui, as pessoas trazem o dízimo, claro, o dízimo vai para a obra de Deus, mas para trazer o dízimo, você vai vir na igreja, o dízimo você pode mandar pela internet, aqui por exemplo, eu dou os envelopes para as pessoas, você em casa que está agora, você tem o envelope do dízimo, vira ele, você vê as contas, você deposita e manda para nós pelo WhatsApp, Deus sempre coloca aí de 11996553068, a irmãozinha é isso que temos que fazer, aí a pessoa diz, não, eles querem a igreja aberta, que é o povo na igreja, para tirar o dinheiro do povo, primeiro que o pastor não pedia, pede, o pastor chama você para participar da obra, com o dízimo e oferta, o dízimo é do Senhor, está aqui o envelope, quem não pode vir, quem não está mandando vir, nós mandamos pelo WhatsApp, a pessoa manda, hoje mesmo, o Pedro já mandou, tem de mandar agora, 11996553068, é o povo de Deus sozinho, então você não precisa vir não, queremos o que você tem que reunir, porque a Bíblia manda, não deixando a sua congregação, como a costume de alguns, vai funcionar irmão, você vai brilhar, vai ter o brilho de Deus, então vem domingo, pega a Bíblia, vem, escolha um horário, tem 7, 9, 11, missionário, eu continuo pregando, 14, 16, 18, são 6, na Santa Sé tem 7, vem buscar a Deus, mas no dia a dia, mostra-te ao Senhor, se envolva com Ele, você vai vencer, agora,